O que é a Expo Ilhéus? E por acaso, andando por aqui, encontramos o Silvio Santos, né? Silvio Santos, como é que tá Silvio Santos? Você passeando aqui, Leos? Como é que tá isso aí? Poxa vida, eu vim com vocês, uma cidade maravilhosa, muito ótima, hospitaleira e estou gostando de Leos. Eu como sou um bom empresário, sou hoteleiro também, estou agora investindo em Leos. Ô Silvio Santos, a gente tá sabendo aí esses problemas que estão ocorrendo aí, e a gente fica até chateado porque você é um exemplo de vida aí, né? De começou camelô e hoje aí com esse problema do Pan-Americano, eu sei que você não sabia de nada, né? Conta aí como é que você tá se virando e como é que você conserva esse bom humor. Ah, sim, eu tô me virando. Sabe que eu sou sagitariano? E o sagitariano, geralmente, ele dá a volta por cima. Passaram a perna do Silvio Santos, passaram a perna de mim, mas agora estou me recuperando, estou vendendo coxinha na praia, vendendo camarão, tô voltando o tempo de camelô. E Silvio Santos, é o seguinte, eu sou dono de uma TV também, a TV Tororomba, essa aqui é a TV aqui. Então, quando você perder o SBT, você tá convidado a trabalhar lá na minha TV, tá bom? Então, a gente é convidado a trabalhar na nossa TV. O que você acha aí? De repente, já começa com a TV aí, com a sua experiência, pode levar ela lá pra cima. Vamos sim, vamos fazer programas de auditório na TV Tororomba, sensacional. Bom, agora acabando a brincadeira, ele vai dar o nome dele, que ele é um grande imitador do Silvio Santos, e o contato pra quem tiver interessado em contratá-lo. Tá certo, olha só, o meu nome não é Cenoura Bravanel, é Emerson. O meu telefone é o 73-9101-3957. Ou você adiciona no Orcote do Silvio Santos, é Silvio Santos com U e Z. Silvio Santos, muito obrigado a vocês pela audiência, muito obrigado, muito grato e até a próxima. A gente que trabalha muito com pessoas de fora, você tem algum e-mail, que aí de repente fica mais fácil pra contatar você. Ah, sim, claro, o e-mail é muito fácil, o e-mail é efamo.com.br. É isso aí, a gente vai passar a legenda aqui embaixo desses telefones e do site dele. Obrigado, Silvio Santos. Aliás, acho que eu dei o outro e-mail assim, da minha filha. Calma, calma. A Silvia é a Bravanel. É isso aí, já tem outros aqui te filmando também. Valeu, obrigado aí, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O evento da Expo Ilhéus e do Rap Hour que a Associação Turismo está promovendo. Estamos aqui com a Ana Paula, que é a pessoa que ficou no stand todo esse tempo, que atendeu as pessoas e que vai saber o que aconteceu realmente, né? Porque ela que atendeu o público aí. Ana Paula, só perguntando, você é daqui de Leos mesmo? Não, eu sou carioca, mas moro aqui na região já tem uns 20 anos. Ah, tá certo. Bom, Ana Paula, é o seguinte, parabéns, você é muito bonita, em primeiro lugar. É o seguinte, desse público que veio, qual a região que mais apareceu aqui fazendo perguntas? Ó, a região que a gente mais é o pessoal do sul, né, do sudeste e o pessoal também do nordeste também compareceu muito aqui no nosso stand, dando a opinião, né? O que é que acha da cidade de Leos, o que tá achando da Expo Ilhéus, desculpa, né? E toda essa globalização de turismo, né? Que nosso ativo, nossa associação, passou pra esse pessoal. Então, estamos com a maior autoridade da Associação Turística, o presidente, né? O Ricardo, tá aqui, e que vai falar, fazer o balanço de como é que foi aqui o stand nessa exposição, e também os planos aí pra associação que ele assumiu agora, final do ano passado, aí pra frente, pra 2011. Ô Nelson, obrigado pela oportunidade, a TV Tororoma tá aqui, cobrindo o nosso evento. Estamos aqui na Expo Ilhéus, né, a gente tá com esse stand aí, divulgando um pouco pra cidade, né, um pouco do turismo da cidade. Tem vários planos, vários planos aí pra cidade aí, né? E aí, agradecemos aí o apoio aí do Tororoma, sempre dentro da TV Tororoma. Sim, agora você tá com o cartaz aí, uma ideia meio inusitada. Como vocês sabem, vai ter a Copa do Mundo aí em 2014. E como é que é essa história de vocês vão ter jogo aqui ou não? Como é que é isso? Olha só, no começo, quando o Ariel, o Ariel do Coluna de Turismo, lançou essa ideia, até eu mesmo fiquei, ué, como é que Ilhéus vai participar da Copa do Mundo, né? Parece até um sonho. Mas Salvador é uma sede, ela vai ter jogos em Salvador. Então vai ter quatro equipes que vão ter que estar na Bahia. E Ilhéus tem tudo, Ilhéus tem um campo de futebol, tem um time na primeira divisão do Campeonato Bahia, não tem aeroporto. E tá tudo favorável a gente. Mas se nós simplesmente deixarmos a coisa acontecer, achando que a coisa vem automaticamente, a coisa não vai acontecer. Outros destinos estão brigando por isso, né? E vai ser uma mídia gratuita mundial. A gente não pode perder essa oportunidade. Agora, não é jogo aqui, é só se hospedar aqui ou vai ter jogo aqui mesmo? Não, não, acaba que não vai ter jogos aqui, né? Mas, nós vamos, vai ter uma seleção que acaba se hospedando aqui, né? E vai ter toda uma torcida vindo atrás dessa seleção. E isso é muito importante. E o mundo inteiro vai acabar falando de Ilhéus. Então, olha, uma ideia inusitada aí já é pra esse ano. Agora, vamos, eu vou fazer um merchandising aqui, gratuito pra ele aqui. Ele é dono da pousada Praia Bela. E eu recebi um e-mail dele que tá abrindo um sushi aí, aberto pra todo mundo. Conta aí pra gente. Inclusive, o marketing dele é original, porque tá cheio de sushi aí, que é tudo de baiano. E é o único oriental, descendente oriental, que tá fazendo sushi. Conta aí pros nossos telespectadores. De repente, alguém gosta do sushi, pra ir lá na sua pousada, experimentar. Conta aí pra eles. Pois é, tamo aí com mais produto, né? Pra tentar colocar mais, agregar um pouquinho mais ao trade aí, né? Que a gente espera que o pessoal aprecie aí o sushi. Tá na moda agora a comida oriental, o sushi. Aí toda quinta-feira estamos lá, a partir das 19 horas, né? Com o original, porque eu tenho a cara de japonês. Mas só que eu coloquei o original che, porque o meu sujime é gaúcho. Agora é só, vai continuar na baixa estação, já que esse filme vai passar o ano todo? Como é que é isso? A intenção é continuar o ano todo. A intenção é essa, né? Espero que... É, toda quinta-feira. E preço R$ 39,99. Espero que Ilhé os ajude. Rodízio. Come à vontade sushi, sashimi. E aí, vamos estar sempre juntos lá. E o original mesmo é o fundo musical, que só toca música japonesa. Então é isso aí. Mais uma dica de turismo.